E aí, pessoal! Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo aí do Rios pra vocês e eu tô com mais uma conta pra analisar. Caramba, cês tão foda, hein? Não sei o que cês tão fazendo, que cês tão todo mundo pedindo pra que eu analise conta. O que que tá acontecendo com vocês? Cês tão fazendo muita cagada, né? Hum... Vejam os vídeos e aprendam, gente. Muito bem, vamos lá. O que que nós vamos fazer hoje na conta do Kaitoshion? Cara, eu primeiramente, eu dei uma olhadinha já nessa, então já não vai ser tanta surpresa. Mas não tem muita coisa até pra falar, cara. Incrivelmente, até tá legal. Até tá legal. Vamos lá. O que que eu tenho pra falar primeiramente desses heróis aqui? Eu acho que foi uma péssima escolha todos. Sim, pois é. Foi uma péssima escolha todos. Por quê? Vamos lá. Aqui, ok, beleza. Foi uma excelente escolha, né? Beleza, Heloise e tal, V2. Bacana. Um Tix logo em seguida da Heloise, cara. Eu acho que não necessita. Até porque você tem outros heróis que você pode estar usando no lugar do Tix pra fazer outras coisas, né? Seja na Masmorra, você não precisa dele pra Torre, né? Porque você tem a Heloise, não precisa da Terra do Silo porque você tem a Heloise. Então tem muitas coisas, exceto ali na Masmorra, né? Só que ainda assim na Masmorra você vai ter outros heróis. Não precisa necessariamente do Tix. Mas enfim, temos aí esse Tix, que tá só E2, o que é um erro, né? Lembrem-se da regra. Buildar um herói por vez, não vários. Aqui nós temos, né? Um Delation. Asmodeu, Fiona e aí tem o Tix, né? A Ignis, beleza. Ignis, 10 estrelas, beleza, né? Suicide e Ignis, ok, normal. Mas, né? Vários heróis ao mesmo tempo. Tá errado. Deixa eu passar aqui pra cá. A primeira escolha, a Fiona, para herói E5 da Fortaleza é errado, tá? Essa escolha é ruim. Por quê? A Fiona não vai fazer porra nenhuma pra ti. Fiona não é um bom sacerdote, tá? Tem gente que acha que ela é boa, mas não, ela não é boa. Tipo assim, dos sacerdotes que tem, ela não é uma das melhores. Ela não vai te ajudar, tá? E seria que realmente a melhor escolha, ou tu faz o Inosuke pra fechar a Terra do Silo mais rápido, ou se faz o Sherlock ali, mas daí o Sherlock ele é muito mais, uma coisa um pouco mais complexa. Eu acho que vale mais a pena você começar a buildar aí o Inosuke, tá? Por isso que eu falei lá naquele vídeo que o Sherlock é melhor que o Inosuke, porém, tem um contexto bem grande por trás, tá? Então é uma coisa bem fora da casinha, tá? Mas ainda assim eu digo sempre, faça o Inosuke. Que é uma coisa mais simples, mais de boa, só fazer pra terminar a Terra do Silo, ok, beleza, é só isso, tá? Então eu acho que aqui você fez um erro, né? Não vou dizer que você tem que regredir ela, tirar ela daí, tá? Pode deixar aí. Se quiser fazer swap dela ainda, inclusive pela, sei lá, pelo Inosuke, talvez, mas esperar, né, quando tiver a atualização que você vai fazer, assim, atualmente, quando você faz uma troca, né, clica aqui, fazer uma conversão de herói, quando você, atualmente, quando você faz essa conversão, é, você perde as cópias do herói que você já tem aqui, né? Você vai perder, tipo, eu vou trocar, né, vou pegar minhas cópias e colocar ali naquele herói, né? Eu vou perder tudo, né, minhas cópias, né, no caso. Então eu vou perder as cópias da Fiona. No caso, com essa atualização que vai vir, eu vou receber as cópias de volta. Então, eu recomendo você talvez fazer o swap, mas depois, quando der essa atualização. A escolha do Deleison como primeiro herói do abismo, eu acho que até vale, né, pra tu fazer a terra do selo, aí, beleza. Mas aí, só isso, e deu. Você não vai passar esse Deleison pra mais nada. Então, por isso que eu até preferia, assim, se a ideia for fechar a terra do selo, vai com a Aldeck. O Aldeck é melhor. Pra terra do selo, ainda vai servir pra outras coisas. Então eu preferia pegar o Aldeck. Claro que esse teu Deleison pode até te ajudar a fazer, dar mais dane aí, sei lá, no boss ali, né. Ninguém hoje se preocupou com isso, cara. Isso não é uma coisa que você deve se preocupar. Aqui é a Garuda, né, mas é porque... Garuda? Né, o jogo te entrega, então você tem que fazer. Aqui, é... Cara, começar com a... Com a... Com a Carrie? Não sei se é bom, cara. Porque você podia já ter um Drake aí, né. Eu não sei quando foi que você começou a fazer essa Carrie, mas você tinha que ter focado em fazer um Drake. Drake seria melhor. Ou até mesmo a própria Menhack. Sabe? Ou, tipo assim, a Carrie, ela é boa, tá? A Carrie, ela é boa. Ela tem as suas utilidades. Mas... Com o mesmo, né? A Menhack, ou até o próprio Drake, seriam melhores. Até porque o Drake fecha a terra do selo, então já teria um progresso aí, né, mais pra frente, que você estaria pensando não só no agora, mas sim no futuro. E aqui eu não tenho nem o que comentar, né. Porra, Asmodel, cacete. Pra quê? Então a ideia é fazer trans dele? Já te digo que é uma merda. Vai ser uma péssima escolha fazer o Asmodel como primeiro trans. É uma péssima escolha. Eu tentaria ir arrumar umas cópias do... Do... Esse maluco aqui, ó. Russell. Pra pelo menos, quem sabe, fazer um swap do Asmodel com o... Russell, né. Fazer a troca. E... Daí usar o Russell pra terminar a terra do selo. Porque o Asmodel não termina a terra do selo. O Asmodel não serve pra porra nenhuma, na verdade. Então... Né. Infelizmente... Investimento jogado fora. E aqui nos trans não tem nada, né. Cara, é isso aí. Foi tudo que eu falei até agora dos heróis. É isso aí. Eu acho que até que tu colocou interessante, né. Alguns setups aqui, né. Dando santo, ataque, ataque pra carry. Não sei se vale a pena. Aqui, se tu vai colocar isso aqui, bota a carry realmente. Então, toda velocidade. Inclusive aqui, até a própria speed dela aqui, né. Aqui procura uma pedra de speed. Speed de ataque, speed de HP, sei lá. Mas pra deixar ela mais rápida. Porque quanto mais rápida ela ataca, mais rápida ela tira as habilidades do inimigo, né. Então, carry atacando primeiro é sempre bom. Aqui a Garuda poderia ser melhor essa pedra aqui, né. E ataque crítico, eu acho que tá valendo, né. O que tu tem. Aqui, cara. Isso aqui eu acho que tá meio estranho, né. Porque tu tem um set ressonância para a Garuda. E não tem um para a Eloise, que é o teu herói principal. Estranho. Mas enfim. Aqui, ataque, real effect, HP não é o melhor, tá. Troca esse real effect aí por um dano santo. Ou bota HP, HP também serve. Ataca, ataque, sei lá. Mas essa pedra aqui não é a melhor. E inclusive, esse artefato que é uma bosta. Tá. Tira esse artefato daqui e bota qualquer outra coisa. Até isso aqui é melhor, ó. Redução de danos HP. Então, coloca isso aqui. E evolui, né. Evolui isso aqui. E usa esse aqui, tá. Eu sei que tu já tem um aqui, só que tu tá usando com a Fiona, né. Mas então, tipo, tu pode tirar aquele ali da Fiona e colocar aqui na Eloise. Ou deixar esse aqui mesmo e evoluir esse aqui, tá. O importante é que a Eloise tenha isso aqui. De redução de danos HP. Tá. Ou até mesmo, se tu quiser, né, fazer uma loucura aí, né. A tua Eloise já tá com 99 de bloqueio. Tu pode querer colocar isso aqui nela. Só que aí vai ficar um bloqueio exagerado. Vai ficar, tipo, com 119 de bloqueio. Aí, sei lá. Aí vai da tua. Mas é possível também. Mas claro, né. O melhor seria botar aí redução de danos HP, né. Esse daqui, isso aqui, evoluído. Então é só evoluir isso aqui. E eu, inclusive, vou retirar isso aqui dela. Porque eu quero colocar... Quero fazer tu subir de nível. Porque eu vi que tu tá empacado lá na parada. Então é isso que eu vou fazer. Aqui, deixa eu tirar isso aqui dela. Isso aqui também. E roubar uns setups aqui de outras pessoas. Você. E você. Isso aqui é porque eu quero fazer a tua MemoEF que eu vi que tu não fez. E, assim, eu não gosto de ver MemoEF que eu quero fazer. Então, desculpa se você estava tentando planejar. Estava tentando fazer ela aí. Mas eu já te aviso que eu vou fazer por ti. Foda-se. Aqui, né. O setup clássico. Tá V2, né. Então, o que vai dar um bom suporte aí. Claro que a pedra seria melhor se fosse outra. Essa aqui, talvez. Mas eu preferia HP, HP. Mas, né. Sei lá. Ou até, quem sabe, o Helefect. Vamos nessa. Vamos nessa. O Delation, cara. Tá com o que dá aí, né. Tá com o que dá. Então, beleza. Não vou reclamar. Esses modelos aqui. Não devia nem estar aqui. Inclusive, essa pedra. Nossa. Isso aqui é o que é o MyStreet. Evolui a pedra das modelos. Pra Soulstone 2. Foda. Aqui, a Fiona. Não tem muito o que dizer, não. Só tem a Fiona. O Tix tá bem. Tá bem postado aqui. Velocidade. Botou até a fonte mágica. Beleza. Gostei bastante. Aqui, só essa Ignis também, né. Eu vou retirar as coisas dela. Qualquer clamor. É justamente pra isso que a Ignis serve. Ah, inclusive. Falar nisso. Retira isso aqui dela. E coloca aqui. Opa. Aqui, ó. Isso. Isso. E aqui tem a Amenha, né. Cara, até a Amenha seria melhor que aquela. Carry lá. Mas, enfim. Como eu já falei. Já falei dos heróis aqui e tudo. Então, não tem muito o que dizer. Inclusive, sobre os seus monstros. Eu acho que você fez um errinho aqui, né. Acho que... Isso aqui não precisava estar aqui. Agora que tu já fez, deixa. Porque tu regredir isso aqui. Vai ser só perder recursos. Mas agora que tu já fez, deixa. Fênix, ótima escolha, né. Sempre. Ótima escolha. E aí, começar a fazer o Nemeia. É uma boa escolha também. Mas eu acho que tu não precisa ficar gastando gold fazendo monstros, tá. Tu tem outras coisas pra se preocupar. Então, deixa os monstros pra depois. O teu portal do vazio tá bom. Tua ilha celestial não tem muito o que reclamar também. E... Tá terra do selo também, né. Aquela coisa. Já tá difícil com todas as outras, né. Claro. Os heróis que tu escolheu não vão fazer tuas terras do selo, né. Só o Delencio que pode fazer essa daqui. Mas aí vai precisar de muito mais outras coisas. Aqui já terminou o que é importante, né. Uma terra do selo pelo menos tem que tá pronta já pra tu poder receber os recursos maiores que tu pode receber. Então, o objetivo já tá alcançado. E ponto. Isso que é o que interessa. E aqui agora é só esperar que a Heloize massacre esses mimos aí, né. Se você tem essa sequência aqui, né. De Heloize junto com a Ignis. Cara, isso aqui até é bem muito... É muito melhor do que botar a Heloize sozinha, né. Lá atrás... Na linha de trás, né. Com todo aquele setup lá. Pra ter que ficar torcendo pra que ela não morra com as coisas, sabe. Então, tipo... Colocar ela aqui na frente até acaba sendo melhor. Claro que é aquela coisa, né. Depende muito da sorte. Uma hora a gente vence. É só ficar clicando aqui que uma hora vai. Impossível que essas dez coisas aqui não vão ser o suficiente pra eu ganhar. Pô, são dez tentativas. Aí, ó. Uma vitória. Pronto. Resolvido. Problema. Passar das Mimoaves. Claro que vai ter mais duas Mimoaves pra você passar. Então... Só lamento. Mas quando você chegar lá, você vai conseguir passar. A Heloize tá V2. Tem a Ignis. Então, tipo, tá de boas. É só fazer isso aqui que eu fiz, tá. Colocar aqui a fonte mágica. Tirar tudo dela, né. Deixar que ela morra mesmo. E colocar todos esses Enables aqui. E esse setup aqui, né. Colocar as peças mais fortes de... Pra defesa, né. Aqui em cima. E colocar duas peças iguais aqui embaixo pra aumentar o HP. E trocar essa pedra aqui pra um HP HP, tá. Por favor, troca essa pedra. E pode ser isso aqui, né. Redução de danos HP também. Pode ser, não tem problema. O importante só é que ela aguente bastante porrada. Então é isso, cara. Não tem muito mais que avaliar de sua conta. Eu só acho que tu tem que começar também a focar em buscar aí umas cópias da chia, né. Porque tu tá com metade já dos cortes. Então, mano. Daqui a pouquinho tu já pega uma... Tu já tá com... Podendo fazer um herói transcendente aí. Não tem uma chia. Tu vai ficar muito pra trás, hein. Cuida isso, tá. Então, cara. Era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo tem ajudado a vocês, né. Também que esses vídeos, na verdade, eu trago pra ajudar a comunidade em geral, né. Eu pego uma conta específica pra dar uns alentos pra pessoa, né. Pra dar umas dicas pra pessoa. Mas isso aqui também pode servir pra você, tá. Claro que as coisas que eu falei aqui servem pra ele, tá. Essas coisas são pra ele. Algumas coisas você vai poder puxar no geral. Mas fiquem atentos muito com o que eu falei aqui pra conta dele, tá. Porque eu falei pra conta dele, certo. Eu sei que tem muita gente que vê meus vídeos aí, pega o que eu falo em um vídeo e acha que é tudo daquele jeito que tem que ser. Não, não é assim, cara. Vocês tem que avaliar o contexto que eu tô falando, pra quem eu tô falando, tá. Pensem nisso, beleza. Então, forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui!